Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os ovos vaginais, continuando o assunto. Nos vídeos anteriores, principalmente nos box dos cristais vaginais da técnica da vaginoterapia, eu mostrei que existem três tamanhos de ovos vaginais. Aqui ficou melhor. Tamanho P, M e G. São três tamanhos dos Ione X. E expliquei que a gente começa com o maior. Há muita gente perguntando, mas por que a gente começa com o maior e não com o menor? Porque no pompoarismo tradicional, no pompoarismo, todo mundo ensina, a gente começa com o negócio mais leve, depois vai indo para o mais pesado. E a resposta é óbvia. A gente não começa com o menor, por que? Isso aqui não é pompoarismo. Falta de educação. Não, minhas lindas. Pompoarismo é uma coisa e ioniterapia é outra coisa. Vaginoterapia ou ioniterapia são coisas diferentes de pompoarismo. É claro que nas duas técnicas a gente tem sim exercícios para o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. E os benefícios são um pouco diferentes, certo? E eu vou explicar. E agora a resposta mais educada, mais bonitinha. No pompoarismo a gente tem os cones vaginais. Esse daqui é de uma marca e esses dois aqui são da mesma marca, tá vendo? Rosa 20 gramas e aqui também rosa 20 gramas. E no pompoarismo, nos cones vaginais, a gente começa realmente do mais leve. Rosa 20 gramas, depois vai para o amarelo que é o de 30 gramas, depois vai para o de verde que é em torno de 40 gramas, depois vai para o verde e depois chega no azul. E eles vão aumentando gradativamente o seu peso. Como? Quebrei um cone para mostrar para vocês. Olha só. Dentro aqui tem esse negócio aqui, ó, que pesa. E ali ainda tem um outro trequinho redondo. Uma outra esferinha que tem mais peso também. Então os cones, eles têm um formato semelhante, porque o que muda é esse peso interno aqui, que vai dando essa diferença do mais leve de 20 gramas até chegar aqui no mais pesado de 70. Tradicionalmente, a gente tem só os cinco cones. Começa do 20, vai parar lá no 70. E realmente, no pompoarismo, a gente começa do mais leve, que é o de 20 gramas, cone rosa, até chegar no mais pesado, que é o azul de 70 gramas. Por quê? No pompoarismo, o único objetivo é fortalecer o canal vaginal, os músculos do assoalho pélvico. Certo? Então, através dos pesos, a gente consegue fazer isso. Então, é como se fosse realmente uma musculação vaginal. Só que na ioniterapia, o objetivo é outro. Por quê? A gente quer trabalhar a sensibilidade da mulher. Então, ela começa com o egg maior, o egg no tamanho G, para ela conseguir sentir toda a sua musculatura vaginal. E a gente trabalhar também com os benefícios energéticos e emocionais que o egg traz. Isso é diferente do pompoarismo, que só trabalha a parte física. Certo? Então, a gente vai começando aqui, porque é mais fácil a mulher sentir dentro de si uma coisa grande como esse, do que ela sentir uma coisa pequenininha como esse. Aqui ela tem que ter muito mais força, tem que ter muito mais técnica, muito mais prática para poder contrair a sua musculatura e sentir dentro da vagina o ovinho pequeno. Por quê? Ele é bem pequenininho mesmo. Olha só a diferença. Então, a gente começa com o egg, o ovo maior, por quê? O primeiro objetivo é esse, a mulher sentir, acordar essa musculatura, despertar as memórias, as lembranças, adormecidos, a parte energética, tudo isso a gente, então, vai trabalhar com o ovo grande. É claro que, como ele tem peso, a gente vai usar, sim, para fazer fortalecimento também de toda essa musculatura térmica, trabalhando, inclusive, exercícios de Kegel, porque se a mulher não fizer os exercícios de Kegel, quando ela levantar, ela não vai dar conta de segurar aqui esse ovo, porque ele é pesado, porque ele é o tamanho G. Então, a gente treina também os exercícios de Kegel, que são os exercícios para fortalecimento do assoalho pélvico. Só que começando com esse tamanho. Depois, a gente passa para o tamanho médio e depois finalizamos com o tamanho P. É claro também que tem outras coisas para fazer, por exemplo, a gente pode brincar com os dois eggs no canal vaginal na hora da relação sexual. Fica muito prazeroso, é muito gostoso para os dois parceiros, tanto para a mulher quanto para o homem também. Então, vai ser uma sensação muito agradável, tanto para a mulher quanto para o parceiro também. Os dois ovos dentro do canal vaginal durante a penetração sexual, certo? Só que isso é coisa que eu ensino lá no meu curso de vaginoterapia, certo? Então, gente, é isso por hoje. Beijos no seu coração, muito amor, sexo e orgasmos incríveis. E até o próximo vídeo!